Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre gaslighting, e eu sei que muitos de vocês vão se identificar com gaslighting. Gaslighting é um tipo de tortura psicológica, é uma tortura que é feita pelos pais, pelas mães, pelos namorados, pelas namoradas, pelos amigos, pelas amigas, e é muito presente na vida de muita gente. E é importante a gente ter ciência de gaslighting para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida mais saudável, principalmente se você é vulnerável ao gaslighting. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor, e vamos falar sobre gaslighting. O que é o gaslighting? Gaslighting é um tipo de tortura psicológica que ganhou esse nome baseado num filme muito antigo, inclusive, que se chamava Gaslighting, e nesse filme a mulher sofria um tipo de abuso psicológico de um cara muito específico. E aí muitas pessoas se identificaram com isso e falaram, pô, eu tô passando a mesma coisa que ela, então é a mesma coisa ali do filme Gaslighting, não sei o quê. Ela falou falando Gaslighting, Gaslighting e acabou se tornando o nome, né, pra esse tipo de tortura psíquica. E o que é o Gaslighting em si? Gaslighting é quando uma pessoa diminui a outra pessoa ao ponto de que essa pessoa é sempre errada, sempre é ruim, tudo que acontece de errado na relação é culpa dela, tudo que ela faz é coisa errada, ela não é boa pra nada, ela não presta, ela é uma pessoa ruim e você tá com a outra pessoa que tá te salvando. Então a pessoa tá te torturando, te destruindo, mas ela tá te salvando. Essa é a imagem que ela quer que você pense, né, e muitas vezes as pessoas acreditam nisso, as pessoas acreditam que elas estão sendo salvas, quando na verdade elas estão sendo destruídas. E é justamente isso que é o Gaslighting. Vamos falar sobre os exemplos mais práticos. Falando sobre pai e mãe, às vezes os pais, eles acabam falando pras crianças, que as crianças são sempre ruins, que tudo é culpa delas, às vezes a mulher, aliás, a mulher não, a mãe, no caso, vai lá abrir a torneira, e aí ela abre a torneira e está pingando água, ela fala que a culpa é do filho, porque o filho pegou e fechou a torneira forte demais, às vezes o pai vai e fala algumas coisas ruins pro filho, às vezes o pai vai pegar um copo e derruba o copo, o copo quebra a culpa, obviamente foi do pai, mas ele culpa o filho de alguma forma, falando que foi porque o filho deixou o copo em falsa, coisa do tipo, e assim por diante. Então, isso acontece em relações parentais também. É quando você sempre é culpado, não importa o que aconteça na sua vida, você sempre é culpado, você sempre errou, você é insuficiente, você é incapaz, você não vive sozinho, e você tem sorte de ter os seus pais, inclusive. E é interessante pensar assim, porque tudo que acontece de bom na sua vida nunca foi você que conquistou. Na verdade, foram os seus pais que deram pra você, foram os seus pais que deram educação pra você, foram os seus pais que fizeram isso, foram os seus pais que abriram as portas pra vocês. Então, nunca as coisas boas foi você que conquistou, e as coisas ruins que acontecem sempre são culpa sua, independente de você ter mexido ou não em alguma coisa, entendeu? Isso é gaslighting. E numa relação amorosa, o gaslighting vai além, porque o gaslighting é uma forma de manipulação tão pesada que a pessoa que sofre gaslighting, ela acaba se sentindo tão mal que ela sente uma dependência gigantesca pra pessoa que faz o gaslighting, porque a pessoa pega e fica expressando, tipo, ah, você tá sempre errada, você é um lixo, não sei o que, você tem sorte que eu tô namorando com você, ainda bem que eu tô com você, se você me largar, você nunca mais vai ter ninguém, coisa do tipo, e ela cria esse pânico na pessoa, ao ponto de que a pessoa acaba gerando uma dependência que ela acaba confundindo com o amor. Eu penso, nossa, eu amo muito essa pessoa, nossa, eu não posso abandonar essa pessoa, eu não vivo ser essa pessoa, mas na verdade, o que você tá vivendo, é uma situação extremamente abusiva, onde a sua visão foi tão deturpada que um lixo que te trata mal acaba se tornando a única coisa que serve pra sua vida. Uma pessoa que te bate, que te maltrata, que te faz mal pra caramba, é a única pessoa que presta. E eu acho que vocês já devem ter tido relações com pessoas desse tipo ou seus pais, né, que é aquela situação onde você fala uma coisa pra pessoa e a pessoa sempre inverte e a culpa é sua. Não importa o que aconteça, você sempre tá errado, a pessoa sempre tá certa. Não importa a questão, a pessoa fez alguma coisa errada, mas ela consegue te culpar ainda disso. E você vai, por exemplo, a pessoa te traiu, você vai reclamar com a pessoa porque ela te traiu, a pessoa vai te culpa e você se sente mal por ter reclamado ainda da traição, sabe? Como se fosse culpa sua, saca? Ela ter traído. Então, tem muita gente que pensa dessa forma e transmite isso dessa forma. Você tá numa relação que você sente que você tem que estar 24 horas por dia ali, porque se você sair por três dias, a pessoa vai te trair e a culpa é sua dela tá te traindo, sabe? Quando, na verdade, não é bem assim. Então, muitas pessoas acabam vivendo essa questão de gaslighting. Muitas pessoas acabam passando por isso. Crianças são escravizadas pelos pais porque os pais têm uma certa relação de possessão onde a criança é um objeto. Ela é como se tivesse nascido dos pais, mas ela tivesse que fazer tudo o que os pais querem. E tudo o que ela faz é ruim, mas tudo o que ela consegue conquistar é para os pais e eles pegam tudo da criança. E a criança acaba desenvolvendo uma situação onde ela tem um ego muito espremido, onde ela pode se tornar uma pessoa muito revoltada ou até mesmo acabar tendo problemas sérios de depressão mais pra frente. Então, tem muitas crianças que passam por esse tipo de relação, infelizmente, que é o gaslighting. E aí você deve estar pensando, poxa, eu me identifico muito com o gaslighting daqui e agora. O que eu faço? Como que eu faço para quebrar esse ciclo? Bom, vou falar dois passos para vocês quebrarem esse ciclo do gaslighting. O primeiro passo do gaslighting é o seguinte, saber que ele existe. Saber que você pode estar passando por uma situação de gaslighting pode te ajudar a superar ele. A primeira coisa que você precisa saber para evitar qualquer tipo de problema psicológico é saber que ele existe, saber que ele pode estar em vocês. Quer saber como superar a depressão? Então, entenda a depressão, acredite que a depressão existe, saiba que você pode estar passando por depressão. E aí você começa a nadar no destino contrário da depressão. Esse é o primeiro passo, saber da existência disso, saber que aquilo existe dentro de você. E o gaslighting é um exemplo. Entender que você pode estar passando por uma situação de gaslighting é justamente o que vai fazer você se proteger, se proteger desses abusos que você recebe dessas pessoas. E aí tomar uma decisão de se afastar ou não, dependendo da situação. porque quem escolhe o que é melhor para você é você mesmo, né? Mas a questão principal é entender que gaslighting existe e que você pode estar sofrendo ele justamente por causa de questões egóicas, de quando você era criança, da sua criação e coisa do tipo. Porque pessoas que sofrem abuso na infância tendem a procurar relacionamentos abusivos. Não conscientemente, mas inconscientemente. Porque a única forma de amor que essas pessoas acabaram encontrando é justamente nesses abusos. Você tem que pensar que o amor, ele existe, mas o amor, ele é ensinado e aprendido. Então, se você, na sua família, acabou aprendendo com pessoas abusivas que aquilo é amor, então você só vai se sentir amada de verdade numa relação abusiva, onde a pessoa te trata mal, que nem o seu pai ou a sua mãe te tratavam mal também. Então é importante entender que essas coisas existem e te manipulam para que você possa tomar decisões e sair desse buraco. Então, o primeiro passo de saber do gaslighting, de fugir do gaslighting, é saber da existência do gaslighting para tomar decisões e procurar ajuda também. E o segundo passo que é muito importante para você conseguir superar o gaslighting é você conseguir conversar com outras pessoas, falar sobre o que você está passando com outras pessoas. Quanto mais você fala sobre gaslighting, inclusive, sobre a questão do gaslighting, é importante você se interagir com pessoas que não estejam relacionadas à sua relação, seja parental ou amorosa, ou até mesmo de amigos, porque tem alguns amigos que é complicado. Alguns amigos que você sente que você falar alguma coisa, você vai ser julgado, você vai ser tratado ruim, que você sente que você não pode fazer um monte de coisa, sabe aqueles amigos que são assim, que te controlam? Isso é um tipo de relação ruim que você não deve buscar na sua vida. Tem amigos que só vão ser seus amigos se você não falar com X ou Y. Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? A pessoa tem que gostar de você pelo que você é, não porque com quem você fala. E se ela te descarta por tão pouco, ela é uma pessoa que você deva querer estar perto de você. Mas, de qualquer maneira, às vezes você está em um relacionamento amoroso, a pessoa faz gaslighting com você e você acaba se afastando de todos os seus amigos. Porque uma das coisas que a pessoa que faz gaslighting ela consegue construir é uma redoma, onde você não pode ter amigos, né? Se você é mulher, você não pode ter amigos porque senão você estaria traindo aquela pessoa e coisa do tipo. E aí você acaba se afastando de todo mundo e vivendo somente a vida daquela pessoa. Como se aquela pessoa fosse um deus e você tivesse que estar com ela do lado. E ela sempre fala, né? Se você me abandonar, você nunca vai conseguir ninguém tão bom quanto eu. São os nice guys, né? Então a pessoa acaba se envolvendo nessa relação, perdendo tudo que ela tem e ela só tem os amigos da outra pessoa. E esses amigos podem estar com viés também. Porque essa pessoa fala tão mal de você, te trata tão mal, que as outras pessoas acham que você é culpado de todas as desgraças que acontecem no relacionamento. E aí acontece justamente a situação de que você fala com um amigo e esse amigo acaba perpetuando o gaslighting. Porque é um cara que conhece o seu namorado, o seu namorado faz gaslighting com você e ele fala pra esse cara que você é um lixo e esse cara vai avisar. Ah, realmente ela é, então eu vou falar essas coisas aqui, entendeu? Falar pra terceiros, pessoas que você sabe que não tem relação com esse relacionamento que você tem, que não tem relação tanto com você, tanto, ou com o seu namorado. Falar isso pra essas pessoas vai mostrar uma visão diferente e também ao ponto que você escreve e conta isso, às vezes você pensa, nossa, como eu sou ridícula de pensar nisso, como eu tô sendo ridícula de pensar que eu sou culpado dele me trair, ele me traiu porque eu, sei lá, fui pra faculdade e agora eu sou culpada disso, né? Como pode isso? Não faz sentido nenhum. Começar a perceber essas coisas, essas nuances, começar a pensar essas coisas e transportar isso pra outras pessoas vai mostrar que a situação que você tá se envolvendo é uma situação que você não deveria estar se envolvendo, então você já deveria ter dado um basta. Então é muito importante. Eu sei que é difícil passar por rejeição e coisas do tipo, mas o que você tá vivendo é muito pior do que tá num relacionamento, porque você tá sofrendo. O relacionamento é uma coisa como se fosse uma grande amizade. pensa nos seus amigos, seus amigos eles trazem coisas boas pra você, momentos bons, mas a relação de gaslighting parece que o único momento bom que você tem é quando não tem momento ruim. Então é aquilo, tipo, se tá no zero a zero você tá bem, mas aí você tenta manter o máximo possível no zero a zero pra não virar uma coisa ruim, pra não dar uma coisa ruim. Isso gera satisfação no cérebro, mas você não deve fazer isso com ninguém, porque a relação tem que ser algo positivo pros dois lados e não só pra uma pessoa, porque senão você tá num namoro sozinho, né? Você tá namorando, oferecendo tudo pra aquela pessoa enquanto a pessoa tá te abusando e falando um monte de porcaria de você e te tratando mal. Então, sair disso o quanto antes é muito importante. Em relação parental, como faz pra sair dessas relações? Entender o gaslighting é muito importante pra se proteger, né? Saber que as coisas que estão falando de você não são culpa sua e que você não é objeto e emancipar o mais rápido possível, ou seja, tomar distância, sair de casa, sair de perto dessa relação abusiva que você tá construindo com seus pais. E entender que muitos pais, às vezes, são os nossos grandes inimigos, né? Porque, embora seja a nossa mãe ou nosso pai, são pessoas que tratam a gente tão mal que são as piores pessoas que a gente vai encontrar na nossa vida. E você tem que assumir e entender que isso pode estar acontecendo com você. E que o caminho, talvez, seja se afastar desse tipo de gente que, por mais que tenha um vínculo de sangue, seja uma pessoa que te faz tão mal. Porque, muitas vezes, a gente acaba encontrando em pessoas desconhecidas, né? Em pessoas que não têm laço de sangue com a gente, justamente esse abraço afetivo parental que a gente não teve em casa. Bom, enfim, então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.